Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vou fazer esse vídeo que é sem dúvida o tema mais importante para quem tem moto. Vamos a uma situação pessoal que acontece muito com clientes aqui da BNP. A maioria dos casos de sinistro com clientes de moto, os nossos clientes são vítimas do sinistro. Ou seja, eles não causaram, eles não caíram somente. Alguém veio e colidiu com eles. Dentro dessa situação pessoal, todos os casos que o causador não tinha seguro, o nosso cliente ficou no prejuízo. Então assim, eu vou passar aqui alguns exemplos para que vocês não sejam exemplo. Então é melhor a gente aprender com a situação dos outros, com o problema dos outros, do que aprender com o próprio, tirar do próprio bolso de um próprio problema. Vamos a uma situação pessoal, quando alguém bater em você, indiferente se essa pessoa, Ah, eu tenho seguro, eu não tenho, eu vou pagar, está tudo certo, é importante que você está bem, ela prestou todo o atendimento. Solicitem e façam um boletim de ocorrência, é a coisa mais importante no momento do sinistro, é o boletim de ocorrência. Por que o boletim de ocorrência? Porque nele você vai ter os dados do causador, solicita que a polícia vai na hora, dados do causador, a culpa, como foi, vai pegar o depoimento de ambos. Por que pessoal? Porque eu já tive vários casos. Vamos botar aqui uma situação, 10 em 10, 10 em 10. Cada 10 casos que quem bateu nos meus clientes de moto não tiver, não tinha o seguro, não pagaram. Ou se pagaram, foi uma situação assim, não, fica tranquilo, faz assim, vai para a oficina, manda para a oficina, que tudo que tiver de custo eu vou lá pagar. Sabe o que acontece? No outro dia ele bloqueia, ele não aparece, ele desaparece, ele joga para cima. Então, que tipos de situações nós temos? A primeira, é o cara que bateu no nosso cliente e fugiu. Acontece muito. Então, tentar colher dados, câmeras, informações, para posterior abrir uma ação contra ele. Segunda situação, o cara que é solícito no momento do sinistro e depois bloqueia o nosso cliente. Acontece muito. Por isso que ele diz, olha, não tem que dar mole. Tu foi vítima do sinistro, corre atrás, o cara vai ficar e vai pagar. Se ele não tem seguro, então, tem que ter o boletim de ocorrência, tem que ter. No nosso país tem muita impunidade nessa questão. Além desse caso, tem o cara que quando bateu em você, na hora ele já começa a jogar a culpa em você. Já começa a jogar a culpa falando que tu era errado, que ele não é errado e que é para buscar os direitos. Então, assim, são grandes as situações. Como mitigar esses prejuízos? Somente tendo seguro, somente tendo seguro com a BNP. Para isso, eu aconselho a BNP como corretora e a Suhai como seguradora. Suhai, na parte de roubo, furto e perda total, é sem dúvidas a melhor seguradora nessa parte. Roubo, furto e PT é um seguro barato. Então, não tem desculpa. Quem usa moto, todo dia, motoboy, não tem desculpa. Tem que ter seguro, porque é barato na Suhai. Vamos a uma situação, então, voltando ao caso aqui. Para tu diminuir esse prejuízo, não importa o que acontece, tu vai ter prejuízo, a não ser que tu tenha um seguro. Mas vamos lá, a pessoa não quis te pagar. Que acontece muito, 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 muito. Se você tem um seguro completo, você pode abrir uma pequenas causas contra ela, processar ela no valor da franquia e o resto a seguradora vai processar. Se você tem um seguro Suhai, você não precisa. Aciona o seu seguro, a sua seguradora te indeniza, a Suhai indeniza para você a tabela FIP da moto e depois a própria Suhai vai processar o cara. Mas é de suma importância, suma importância fazer um boletim de ocorrência, porque as pessoas, sim, não pagam. Não vão pagar. Eu estou com um caso aqui no cliente, vou contar alguns casos de clientes meus. Primeiro caso, cliente nosso aqui na cidade de Iwaporé, no interior do Rio Grande do Sul. Cortaram a frente dele, ele tem seguro conosco. Cortaram a frente dele, quem bateu nele, não, eu vou pagar, a mulher não tinha seguro, a mulher não tinha seguro. Eu vou pagar, está tudo certo, tudo tranquilo, acontece, paciência, vamos resolver. Ele foi para o hospital, ela falou para ele assim, não, só não faz o boletim de ocorrência, não faz um BO. Eu não quero responder depois e tal. Ela foi super gente boa com ele, falou que ia pagar tudo. E ele, coração mole, bem tranquilo, não vou fazer BO e tal. Mandou para a oficina, sabe o que aconteceu? O orçamento do cara deu 4 mil reais, ela foi lá e disse, cara, se tu quer aceitar 500 pilas, aceita-se, não bota na justiça. Não tem nem prova que fui eu, tu não fiz nem boletim de ocorrência. Esse é o caso que aconteceu e acontece toda hora. É o caso do José aqui, mas pode ser do João, da Maria, isso acontece muito, muito, muito mesmo. Aconteceu um caso recente também, com uma cliente também minha, que foi cortar a frente dela. Ela, estou seguro comigo, não fechou. Cortaram a frente dela, um cara com um cadete antigo. Não, eu vou pagar, eu compro uma moto para ti, tudo certo. Chegou no outro dia, esse cara que bateu nela, não tinha dinheiro nem para retirar o carro dele. Nem para tirar o carro dele do guincho, porque o carro dele foi guinchado. Tu imagina, vai pagar a moto da mulher? Mas pode botar até na justiça, pode botar até na justiça que tu vai virar de cabeça para baixo, não vai cair nada, só vai cair dívida. Por isso da importância de termos um seguro. Tu só vai diminuir os prejuízos se tu tem o seguro. Na hora, eu só estou dando dicas de coisas que aconteceram, na hora, tu tem que chamar a polícia, fazer o BO e tentar, de uma forma ou de outra, não é arrancar dessa pessoa, mas que ela pague, que ela se responsabilize, que ela vá com o advogado, não sei, mas que ela pague, que ela vá para a oficina e pague, mas sempre tente adiantado, porque as pessoas não pagam. 10 em 10 casos, eu estou dizendo aqui para vocês, 10 em 10 casos, a pessoa não paga a franquia, ou vai na justiça para pagar a franquia, foge, fala que vai pagar e não paga, fala que vai pagar e bloqueia, acontece muito, se a pessoa, o causador não tem seguro. Se o causador tem seguro, cara, é uma delícia, porque a tua moto vai para a oficina, a gente abre o sinistro, a gente resolve, a gente cuida de toda essa parte, sempre é liberado, nunca teve BO de seguradora, então assim, é de suma importância você ter o seguro, mas saber que nesses momentos, ninguém é teu amigo, nessa hora, ninguém é teu amigo. A pessoa não está ali para dizer, não, tu está bem, está tudo certo, nós vamos resolver, não. Ela está pensando uma forma mais rápida de se livrar desse problema, que ela causou. E quais as formas dela se livrar desse problema? Falando que vai pagar e depois não paga, mandando para a oficina e falando que vai pagar só 500 pilas, que o resto é para tu se virar, bloqueando você depois, tentando jogar a culpa para você. Então, se tu notou alguma dessas situações, se prepara, porque tu vai ficar no prejuízo, a não ser que tu esteja um seguro com a BNP. E aí tu vai estar tranquilo, vai estar em casa, entre em contato com a BNP, solicita uma cotação, com certeza tu vai ter ótimas propostas aqui do pessoal do escritório. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um abraço!